Uma palavra amiga hoje para a Madre Inês, a freira do rap, modelo de alegria. Com seu bom humor, seu jeito motivador de pregar, falar e cantar. A religiosa disse para nos esforçar por recuperar o sorriso, porque a cintura está perdida. A Madre Inês me desperta três pontos. Primeiro, cite frase de identificação, apontar com clareza o que está certo. Segundo, cite frase de reprodução, apoiar repetição do ato correto. Terceiro, cite frase de aplicação, associar em que novos contextos aplicar as habilidades. Identificação, reprodução, aplicação. A cintura está mais larga, faça o sorriso ficar mais largo também. Para melhorar, é preciso exercitar a alegria. Afinal, é uma graça quando se pode orar, partilhar e comer. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Mariana Monteiro, para a Rede Vida.